S3, tá lá no S3 S2, tá lá no S3, tá lá no S3, tá lá no S3, tá lá no S3. S3, tá lá no 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 S O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Na Ré, no Lecobos, apenas em julho deste ano, eles voltaram ao Chambler, e é um cabelo bastante básico, bastante plástico, e ainda desassemblamos para o Axel 1 dentro da torre. Portas abrindo, sobrando. Um frouxinho ver sem L, que era um desses.